Deus está aqui. Deus está aí. Ah, como estou feliz, como estou sentindo-me bem poder dar-lhe boas-vindas para mais uma H11, especialmente o H11 de hoje, que marca o início de uma jornada extraordinária. Nós estamos começando uma nova série, a série O Intercessor. Esta série vai marcar as nossas vidas para sempre. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma H11. A CIDADE NO BRASIL Começo dando graças a Deus pela vida, graças a Deus por você, graças a Deus por esta oportunidade tão boa. Estarmos juntos, aqui deste lugar, seremos impactados através da série O Intercessor, a história de Reese Howells. Ah, essa história, essa história fará diferença na nossa vida, nos impulsionará a termos uma comunhão mais profunda com Deus. Muito obrigado, editora Betânia, que confiou no nosso trabalho e nos concede a oportunidade de levarmos até você esta incrível história. O livro O Intercessor, publicado pela editora Betânia no Brasil, tem impactado milhões e milhões de pessoas. Ah, quantas pessoas já tiveram acesa em seu coração a chama da intercessão? Através desta história, a história de Reese Howells, o intercessor. Muito obrigado, editora Betânia. Depois, você é convidado a ir aqui na descrição do vídeo e clicar e entrar no site da editora Betânia. Rees Howells, o que teve de especial na sua caminhada? A intercessão? E assim começa a história. Os primeiros anos. Rees Howells nasceu no dia 10 de outubro de 1879. Era o sexto filho de uma família de onze. O pequeno chalé calhado ainda está de pé junto à Landilo Road, na aldeia mineira de Brinaman, no sul do país de Gales, onde Thomas e Margaret Howells criaram suas três meninas e seus oito rapazes. É de admirar que a pequena casa pudesse abrigar uma família tão numerosa. Foi uma luta dura nos primeiros anos. O pai de Rees trabalhava na siderurgia e, posteriormente, foi trabalhar numa mina de carvão. Seu salário, a única fonte de renda da família, era irrisório e, às vezes, quando havia greve, não ganhava absolutamente nada. Além disso, também não havia auxílio-desemprego. Anos mais tarde, ele abriu uma pequena loja na aldeia para vender e consertar calçados. E, à medida que os filhos mais velhos deixavam a escola e começavam a trabalhar, as coisas iam ficando mais fáceis. Contudo, essa era uma família feliz? Pois a piedade e o amor eram preeminentes no lar. O amor de sua mãe constituiu uma das mais profundas impressões na vida do jovem Rees, especialmente devido ao incessante cuidado que dispensava aos três pequenos membros da família que, mais tarde, vieram a falecer. Quanto ao orgulhoso pai, um visitante um dia intrigou o jovem Rees, pois, após dar uma olhada ao redor e observar todas as crianças, o homem exclamou ao seu pai, — Como você é rico? — Como ele pode dizer que o senhor é rico? — Perguntou Rees ao pai, mais tarde. — Bem, por quanto eu venderia você? Retrucou-lhe o pai. — Por cinco mil dólares? Ou será que venderia o John, quem sabe, o David ou o Dick, por cinco mil dólares cada um? — É por essa razão que eu sou rico. A maioria das crianças começou sua vida de trabalhador na usina de estanho local, situada no fundo do vale, abaixo da aldeia. A instrução que recebiam era ministrada apenas na única escola da aldeia. Não era permitido que as crianças trabalhassem antes de completarem 13 anos. No entanto, quando Rees estava com 12 anos, costumava levar a comida para seus irmãos na usina. Então, um dia, o gerente lhe perguntou se ele gostaria de fazer algum trabalhinho. Seu nome não constaria na folha de pagamento, porém ele receberia um salário que seria incluído no nome de seu irmão Moisés. Assim, aos 12 anos, Rees abandonou a escola e passou os dez anos seguintes na usina de estanho, onde ele era considerado um bom operário. Ele trabalhava 12 horas por dia. Levantava-se às seis horas e não voltava para casa antes da noite cair. Tanto Rees, como seus irmãos sentiam necessidade de ter mais instrução por isso, frequentavam as aulas noturnas semanais na escola da aldeia. Naqueles dias, não havia ali uma biblioteca. O único centro de leitura era uma pequena loja de jornais, onde podiam ler o jornal e tomar emprestado um livro, mediante a taxa de um centavo por mês. Foi dessa maneira que dois de seus irmãos passaram em diversos exames. John, o mais velho, empregou-se na Railway Company e Dick tornou-se gerente da mina de carvão. Rees não seguiu nenhuma linha específica de estudo. Porém, ele mostrava sinais de capacidade organizadora. Quando sua mãe pedia aos meninos para fazerem alguns serviços esporádicos, cada um deles faria sua parte. Com Rees, porém, era diferente. Ele daria um jeito de arranjar uma meia dúzia de amigos para ajudá-lo e depois pedir à mãe que desse jantar a todos eles. Ela devia pensar se realmente valia a pena pedir a Rees que fizesse algum serviço. A generosidade que foi mais tarde uma característica tão acentuada em sua vida já podia ser observada na sua meninice. Rees dava tudo o que tinha. Um de seus irmãos conta que uma freguesa entrou na loja para comprar sapatos quando o pai estava ausente. A freguesa tentou persuadir esse irmão a reduzir o preço do produto que queria, mas ele recusou. Poucos dias depois, ela chamou o pai e lhe contou a história, falando como era o vendedor. Conforme a descrição, poderia ser tanto Rees como seu irmão. O pai não precisou nem de um segundo para concluir sobre quem a mulher estava se referindo, pois ele sabia que Rees não teria se recusado a dar o desconto para a mulher. Rees desenvolveu um belo porte, tinha interesse em treinamento físico. Ele trouxe para casa halteres, luvas de boxe e assim por diante. Muitas vezes lutava amistosamente com seus irmãos. Um apetite saudável acompanhava um corpo saudável. Algumas noites, Dick e Rees chegavam tarde após cumprirem suas diversas obrigações. Se Dick chegasse primeiro, assim narra a história, a mãe que já subira para o quarto perguntaria lá de cima, É você, Dick? Sirva-se de um pedaço de torta. Contudo, se Rees chegasse antes de Dick, a mãe perguntaria lá de cima, É você, Reese? Há uma torta na mesa. Deixe um pedaço para o Dick. No entanto, o que sobressaía em Rees, logo nos seus primeiros dias, era a consciência que ele tinha sobre Deus. Era como se uma presença invisível o protegesse desde o nascimento. Parecia ser como no caso de Paulo, que o Senhor separara desde o ventre materno e o chamara por sua graça. Sob esse aspecto, os avós de Rees constituíram a mais poderosa influência sobre seus primeiros anos. O lar deles era outro chalézinho pintado de branco chamado Pentwin, situado na montanha negra. Conforme Rees declarou anos mais tarde, cruzar seus umbrais era passar da terra para o céu. A casinha de seus avós era um pedaço do céu na terra. Eles se converteram no avivamento de 1859 e Rees sempre acreditou que a bênção se estendeu a ele. Alguma coisa o atraía para aquela pequena casa. Rees disse mais tarde, a atmosfera daquela pequena casa era Deus. Deus. Ele gostava de caminhar de sua casa lá embaixo no vale de Yaman, subir pelos campos e ir deixando as casas para trás uma a uma até que um portão de ferro rangesse atrás dele. Ali saía pelos espaços silenciosos dos declives da montanha quem há nos futuros tantas vezes foram seu lugar predileto para uma conversa com Deus. Naquele lugar os únicos sons que perturbavam o silêncio eram o canto da cotovia ao balido ocasional das ovelhas e o lamento do riacho que descia a montanha. O jovem Rees estava somente começando a sua jornada como um intercessor mas estava nascendo aqui o intercessor Rees Howells o que chama a sua atenção nesta primeira parte o que chamou minha atenção era a atmosfera celestial na pequena casinha dos avós de Rees precisamos viver uma atmosfera celestial uma atmosfera divina na nossa casa no nosso dia a dia essa atmosfera impactará vidas que Deus nos ajude a impactarmos vidas que estão a nossa volta muito obrigado meu Deus estamos somente no início dessa jornada uma história muito preciosa que nos elevará que nos levará verdadeiramente a compreendermos o poder da intercessão obrigado Senhor por esta série que está somente começando o intercessor obrigado por todos aqueles que estão junto comigo Senhor acompanhando cada H11 obrigado por aqueles que já estão fazendo o propósito de acompanhar em cada episódio da série o intercessor obrigado obrigado pela vida de cada um vá fortalecendo Senhor a existência de cada um obrigado Pai amém ah eu sei que você não vai perder o próximo episódio da série o intercessor de cada Série ou Intercessor Série ou Intercessor